Olá você! Neste vídeo vamos falar por que o preço dos carros usados estão tão altos. Roda a vinheta! Muito prazer! Este é o Vale Investidor, meu nome é Rafaela Liprandi e neste canal eu te ensino a investir do zero. Te dou dicas de viagens com preço, te dou dicas de experiências como o carro da Volvo, que você pode ficar 4 dias com o carro da Volvo. Você sabia disso? Pois é, de graça, totalmente de graça. Então se você não quiser ficar de fora e receber em primeira mão todos os vídeos novos desse canal, se inscreva. Muito bem, estava aqui fazendo a minha análise do meu patrimônio, né? Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar o link aqui em cima. É fácil, é só numa planilhinha você coloca todos os valores, o que você tem de investimento, de valor de carro e tudo mais. E eu estava fazendo essa minha planilhinha maravilhosa e eu vi que o preço do meu carro subiu. E eu faço sempre de 3 em 3 meses, né? E da última vez também eu vi que o valor do meu carro valorizou. E eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo aqui, né? Porque a gente sabe que a depreciação do carro é o que mais acontece. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Eis que me surgiu também a vontade de explicar para as pessoas o porquê que aconteceu isso, né? Está acontecendo com os carros usados. Para isso a gente tem que entender que são vários pontos que fez com que esses fatos acontecessem. Bom, vamos falar da pandemia primeiramente, né? No início da pandemia, até mesmo agora, as pessoas ficaram com medo e receio de utilizar o transporte público. E também no início da pandemia aí, muitas montadoras fecharam suas fábricas no Brasil. E as montadoras de carro zero que restaram no Brasil estão cobrando um absurdo nos carros. Assustei, tá? Eu não imaginava que estaria tão caro. E isso tem um motivo. Obviamente, eu vou te falar um pouquinho mais pra frente. Mas então, pelos carros zero estarem muito caros, as pessoas começaram a preferir carros usados. Quem são essas pessoas? Pessoas que não tinham carro, mas por receio de transporte público, quis comprar um carro para maior segurança, né? Devido à pandemia. Tem também aquelas pessoas que gostariam de comprar um carro zero, mas, né? Pela situação toda que está muito caro, escolheu comprar um usado. E tudo isso reflete na oferta e na demanda do mercado. Os especialistas dizem que a tendência, né? Após as pessoas se vacinarem, é que o mercado volte a ter um maior movimento aí. E uma maior compra de carros zeros. Bom, como nesse canal eu te dou dica de como economizar também, a minha dica é... Se você está pensando em comprar um carro, não compre no final do ano, né? Por quê? Porque as pessoas têm as bonificações, têm o décimo terceiro. Tudo isso é refletido no mercado. Então, o mercado sabe que as pessoas têm essas bonificações. E com isso, os valores tendem a aumentar. Então, tenta segurar aí até fevereiro ou março do próximo ano. Que é quando os valores dos carros novos ou usados tendem a baixar um pouco mais. Como prometido, eu vou dizer agora por que os preços dos carros zeros estão mais altos. Um dos principais pontos é a falta de matéria-prima. Como, por exemplo, o plástico, o aço. Outro ponto é que também as fábricas estão trabalhando com menos funcionários. Até por conta do distanciamento e etc. Algumas montadoras decidiram trabalhar com um volume menor de vendas. Mas com a margem, ou seja, o dinheiro recebido, maior. A estratégia, por exemplo, pode ser vender carros mais caros. Um exemplo disso é a Toyota. Que não anunciou oficialmente, mas há rumores de que o Etios deixará de ser vendido no Brasil. Porque é um carro que tem a menor margem para a montadora, apesar de ser um carro caro. Bom, outra dica para você que está procurando um carro é deixar para comprar o carro no final do mês. Porque as concessionárias muitas vezes ainda não bateu a sua meta. E com isso eles colocam os valores do carro um pouquinho mais baixo para tentar bater essa meta mensal. Gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo. Agradeço por você ter assistido até aqui. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau.